Olá, seja bem-vindo aqui ao canal com vocês, Peterson Siqueira, mais um vídeo para a gente falar de educação financeira. Passar aqui 7 dicas que podem mudar a sua vida. Eu sei que você está ansioso com a queda do mercado. Na última semana tivemos bolsa abaixo de 100 mil pontos, bolsa operando em 90 mil pontos, um monte de ação em vermelho. As pessoas ficam desesperadas. Se você é uma dessas pessoas, não se desespere, fique de boa, porque é assim mesmo. A bolsa sobe, a bolsa desce e por isso que a gente está aqui para te acalmar. Digo que eu não vendi nenhuma ação. Se eu não vendi ação quando a bolsa estava em 60 mil pontos, para que eu vou vender agora 90 mil? Não dá. Não dá, tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que saber a estratégia vencedora, tem que saber o caminho que você quer trilhar neste mundo dos investimentos. Beleza? Se você não me conhece, prazer, sou Peterson Siqueira, estou no Instagram também. Se você quiser, se inscreva no canal para ter vídeos diários às 6 horas da manhã e às 18 horas. Estamos aí no pique de gravação de dois vídeos por dia, não sei até quando vai, mas enquanto eu tiver forças para transmitir conteúdo para você, eu vou transmitir. Conteúdos de qualidade, alguns vídeos não serão editados por conta do tempo mesmo, eu acho que o que é mais importante é que a informação chegue para você. Não adianta estar um vídeo todo editado, tudo cheio de frescura e sem conteúdo. Eu acho que o conteúdo é a porta de entrada, é o principal. Se você concorda, comenta aí pra baixo aí do vídeo, deixa um comentário, uma pergunta e eu vou fazer um pet responde, hein? Vou fazer pet responde, vou interagir, as melhores perguntas serão respondidas. Anotei no meu caderno aqui pra não esquecer de passar então. Bom, regra número 1, né? Primeira dica é você querer investir. Não adianta você querer investir porque virou moda, todo mundo investe, então tá na moda investir, você vai querer investir também, se o investimento não faz parte da sua vida. Eu sei que muitas pessoas jamais investirão, jamais guardarão dinheiro porque é muito pessoal. Investir, às vezes a pessoa quer, às vezes ela tem vontade, mas tem medo. Então você tem que tomar a decisão de investir. Tome a decisão. Serei um investidor, farei aportes mensais, destinarei 10, 20, 30% do que eu ganho para os investimentos. Então, primeira coisa é você decidir querer ser rico, querer ser milionário, querer investir. Porque o investimento é um caminho bem legal para a liberdade financeira, para você ter uma vida melhor, para você ganhar dinheiro. Número 2, não delegar. Muita gente me procura para eu investir no lugar dela, não dá. O que eu posso fazer é apontar um caminho, tipo vá por aqui, vá por ali, isso aqui é legal, mas delegar não dá. Dinheiro é seu, é você que vai fazer os seus investimentos, é você que vai fazer os seus aportes. É uma coisa tão importante que não pode ser delegado. Ah, o que é delegar, Petros? O que é ser delegado? É você deixar para alguém fazer. Não dá, é você que vai ter que fazer, você vai ter que abrir conta na corretora, você que vai ter que investir, porque o dinheiro sai do seu CPF e vai para o seu CPF. Então, é uma coisa indelegável. Investir é indelegável. Terceiro, você tem que montar uma carteira de acordo com o seu perfil. Muitas vezes aqui eu mostro alguns ativos da minha carteira, mostro aqui eu comprando, eu vendendo, mas a carteira é tão pessoal quanto a impressão digital. Carteira, cada um vai ter a sua, de acordo com o seu perfil, com a sua realidade. Um gosta de uma ação, o outro gosta de outra ação, o outro gosta de fundo imobiliário, o outro é avesso, a ver tudo vermelhinho, então esse cara vai ficar na renda fixa. Então, é pessoal, de acordo com cada um. Eu tenho a minha estratégia, eu tenho a minha carteira, você terá a sua também. Vamos lá, número quatro. Diversificar, é uma regra de ouro. Por que diversificar, Peterson? Para ter segurança, para ter estabilidade, para você escolher o caminho e seguir naquele caminho. Aí, eu estava pensando aqui no modo de fazer você fixar a diversificação. E me veio como rodas. Quando você compra um ativo, que você se concentra tudo, você tem um veículo com uma roda. Que veículo é esse? É o veículo que vai te tirar de uma vida medíocre para uma vida de liberdade financeira, para uma vida de ganhar dividendos, para uma vida de ter liberdade. Então, quando você tem um investimento concentrado, você tem um veículo de uma roda só. Igual aqueles palhaços do circo que tentam andar com aquelas bicicletas que só tem uma roda. Veja como é difícil. Aí, então, vamos colocar dois investimentos. O cara tem duas ações. É um veículo com duas rodas. É uma moto. É difícil você se equilibrar em cima de uma moto. Quem pilota sabe. É difícil você andar com uma moto. Ah, então você compra quatro ações. Aí você tem um carro. Aí você já não cai. Tem mais segurança. E quanto mais ativos você estruturar na sua carteira, mais rodas você coloca no veículo que vai te levar a sua jornada para independência financeira. Eu acho que você entendeu. Então, diversificar é colocar rodas no veículo. Quanto mais rodas o seu veículo tiver, mais segurança ele te dará para te transportar do ponto A ao ponto B. Para te transportar de uma vida medíocre para uma vida digna com dinheiro, com dividendos. Bem legal, né? Essa, como é que vamos dizer? Essa semelhança, essa coisa com rodas aí, a diversificação. Mais um aqui. Longo prazo, gente. Tem que ser investimento para longo prazo. Não dá para você querer ficar rico da noite para o dia. Não dá para você olhar sua carteira numa semana, ver tudo caindo, se desesperar e vender. É coisa de anos. Leva anos para você montar uma carteira. E não se preocupe com o preço, se está caindo. Se preocupe em ganhar mais, aportar mais e comprar mais ações. Se você tem 100 ações, se preocupe em ganhar mais para comprar 200. Quando você tiver 200, arrume dinheiro para comprar 500. Quando você tiver 500, arrume dinheiro para comprar 1.000 ações. Não fique olhando o preço. Se o ativo é bom, hein? Se você escolheu os ativos com bons fundamentos. Vamos lá. Reinvestir os dividendos. Já estamos aqui na sexta regra. A última é demais, hein? Fica comigo até o final do vídeo. Que a última regra é demais. É muito boa a última regra. A sexta, então, é reinvestir os dividendos. Enquanto você está na fase de formação de patrimônio, você precisa reinvestir os dividendos. E vai chegar uma hora que você vai receber dividendos suficientes para você manter a sua vida e sobrar um pouco para você reinvestir. Quando isso acontecer, você terá atingido a independência financeira. Vamos lá na sétima regra. A regra de ouro. Essa daqui vale ouro. É não opere notícias. O que é isso, Peterson? Não opere notícias. Eu sei que tem muitos canais aí que ficam falando sobre as notícias, porque às vezes a gente não tem conteúdo. A gente tem que ler matérias e a gente acaba influenciando vocês. Às vezes a gente fala as coisas e você vai lá e compra, você vai lá e vende. Mas não opere notícias. Escolha os ativos pelos fundamentos, pela sua estratégia, pelo seu jeito de investir, pensando em ser sócio. Então, quando sai uma notícia e você confia que está com um ativo bom e o preço cai, você não se preocupa. Não venda porque teve uma notícia ruim. A não ser que seja alguma coisa que você vê que quebrou os fundamentos daquela empresa. Você acreditava que era uma empresa séria, aí você descobre que não é. E beleza. Mas essas notícias do dia a dia que impactam o mercado, que cai num dia, sobe no outro, isso daí é para pegar bobo, é para fazer o efeito manada. Os sardinhas. Então, não opere notícias. Isso aqui é muito importante. Escolha as ações, escolha os fundos imobiliários, escolha os ativos com base em critérios de fundamentos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aí comenta. Hashtag Bora Ganhar Dividendos. Deixe um comentário. Faça uma pergunta. Sou Peterson Siqueira. Se valeu a pena, se gostou, compartilhe aí nos seus grupos, com seus amigos. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau.